E as rodovias estaduais administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem continuam sem o serviço de atendimento de guincho que era prestado 24 horas por dia. O DR não tem previsão de quando esse problema, que se arrasta desde fevereiro, vai ser resolvido. Enquanto isso, os motoristas continuam preocupados. O Adelilson é caminhoneiro há 30 anos e fica difícil viajar sabendo que não tem assistência nas rodovias. Afinal, os problemas podem surgir a qualquer momento. É bastante complicado, viu? Porque até ontem à noite mesmo tinha um colega meu que estava quebrado e sem socorro. O socorro que ele precisava, igual nós que é companheiro de trabalho, não teve como a gente ajudar. Das 11 cidades com atendimento 24 horas oferecido pelo Departamento de Estradas de Rodagem no Noroeste e no Oeste Paulista, quatro tiveram o contrato encerrado há mais de dois meses. São elas Arassatuba, Penápolis, Presidente Prudente e Presidente Venceslau, por onde passam as rodovias Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Rollemberg e Assis Chateaubriand. De lá pra cá, os serviços estão sendo prestados por equipes de outras regiões. Ou seja, se o motorista precisar de atendimento, aqui próximo a Birigui, na rodovia Roberto Rollemberg, por exemplo, pode ter que esperar muito tempo para ser socorrido, já que no momento não tem equipes de prontidão em cidades perto daqui. As chamadas unidades básicas de atendimento são responsáveis por garantir que o fluxo de veículos não vai ser prejudicado nas estradas administradas pelo governo do Estado. A maioria dessas pistas é simples, onde ocorrem mais acidentes de trânsito. Mas o DR não tem previsão de quando o serviço vai ser normalizado, já que é preciso de licitação para contratar uma prestadora dos serviços de guincho, ambulância e equipes para retirar animais da pista. Enquanto isso, a insegurança vai ser a companheira de viagem dos motoristas. Eu penso assim, que eu acho que já que paga tem que ter, por que cortaram isso? Não tinha que continuar? É, estão cortando tudo, né? Se você tiver que pegar o seu telefone para ligar para dentro da cidade e não tiver esse socorro presente na pista, que é da DR, entendeu? Aí dificulta muito, você vai ter gasto. No dia de hoje, perigoso, parou na estrada, você é assaltado sempre. Então precisa ser socorrido rápido, né? O DR informou que o edital para a contratação do novo prestador de serviços das UBAS foi suspenso e não existe um novo prazo para a licitação.